Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes e imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! Minha mãe vendo que a tatuagem de chiclete já tá durando 3 anos. Falta energia em casa. Minha mãe automaticamente, mas pra cobrar eles são bons. Tô super atrasada. Esqueci de dar um beijo no cachorro. O gato desposturou. Quando você chega bêbado de madrugada na roça. Eu sempre soube que sopa não era janta. Quando eu não dormi o suficiente, mas tenho que levantar pra trabalhar. Quando a vida te dá uma nova chance. Eu escolhendo a música perfeita pra começar a lavar um prato. Hoje eu conheci a inveja. Pode entrar e ele só vai te cheirar. Chegar em casa. Cozinhar. Comer. Lavar os pratos. Nossa como você cresceu! Eu sem saber quem é a pessoa. Escondido no trabalho porque um bom trabalhador é difícil de encontrar. Coloco a mão no bolso e não sinto o celular. Na rua. Na piscina. Eu procurando minha dignidade depois de babar sem querer enquanto ria. Nossa odeio gente curiosa. Ouvir gritos de briga na casa do vizinho. Eu. Professor, agora vamos falar sobre os agentes patológicos. O que eu imagino. Senhor tira de mim essa vontade. Quando eu tô passando distraído na rua e o cachorro late. Daí você dorme na frente da TV. Seu pai. Quanto tempo dura um botijão na casa de vocês? Muitos anos já o gás um mês mais ou menos. Eu me levanto. Meu cachorro. E aí vamos aonde? Coloca logo o pão aí. Vai com calma. Carro desmaia ao ver o preço da gasolina. Sem sombra de dúvida se eu fosse uma obra de arte eu seria essa. Tatuar os cílios e as sobrancelhas foi a melhor decisão que eu já fiz na vida. Homens acham perfeitamente aceitável viver assim. Eu desaparecendo da vida de alguém assim que sinto as vibrações mudarem. Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Um dia depois. Eu misturando um monte de produtos para limpar o banheiro. Vergonha e vontade de trabalhar são duas coisas que eu não tenho. Acabou a faculdade. Foi contratado. Tem que trabalhar. Eu tentando lembrar a senha que eu criei semana passada. Eu olhando para os dois lados em uma rua de uma única porque não confio no ser humano. Eu fazendo a compra do mês. Dois homens que nunca se viram na vida passando um pelo outro na rua. Eu me olhando no espelho depois de um treino pesado. Eita mas que corpão é esse? Ninguém. Mecânicos. Professora fazendo chamada como de costume. Eu com oito anos. A atendente da farmácia me olhando depois de eu ter entrado só para me pesar e ir embora. Eu vendo a pessoa me devendo e luxando por aí. Eu e minha mãe fazendo uma receita aleatória que achamos na internet. Eu me arrumando para ir ajudar a pessoa que só aparece quando precisa de mim. Aparece o cabelo branco. Mulheres. Homens. Eu agora colocando o meu despertador para amanhã. Eu sem camisa. As vizinhas. Meu Deus do céu Márcia se não sabe fazer não faz. Eu postando minhas fotos depois de um pequeno retoque. Meu chefe. Isso você deveria ter visto na faculdade. Meu professor. Venda-se a minha paixão. Vai querer a maldita melancia ou não? Ô senhor de novo. Você não cortou o cabelo hoje de manhã aqui. Você acredita que cresceu de novo? Eu um dia antes de um evento importante. Eu indo fazer qualquer coisa em casa. O pobre se humilhando para fazer um cartão. Época de eleição. Qualquer 200 reais eu fico assim. Os jovens de hoje reclamam. Mas antes a gente era pesado igual mandioca. Você se estressa fácil. Eu não. Pessoa comendo fazendo barulho. Eu. Se você chegar em casa querendo fazer surpresa. Provavelmente você vai me encontrar assim. O que eu queria antes de dormir. O que eu tenho. Pastor. Hoje vou falar sobre desobediência. Minha mãe automaticamente. Imagine o tumulto se todos eles estivessem em um filme só. Como me sinto depois de colocar a embalagem de bala no bolso em vez de jogar ela no chão. Começando mais uma semana com toda a energia que eu tenho. Quando o rapaz só vai à igreja com interesse em namorar. O garupa chega a parar de respirar. Um dia você é jovem no outro você está com raiva porque a casa não demora limpa. Então é para isso que serve. Se a vida te der limões faça uma limonada. O limão que a vida dá. Vou levantar cedo amanhã. Vou limpar, passar e arrumar. Vou fazer tudo. Eu no dia seguinte acordando às 11 horas. Sonhos para realizar bocas para calar. Eu no trabalho. Se eu trabalhasse no supermercado. Eu matei um dragão. Eu treinei um dragão. Eu montei em um dragão. Dinheiro não traz felicidade. Eu com dinheiro. Coisas que já teve na infância. Comece seu dia sorrindo. Eu. Gmail quando você faz login em outro dispositivo. O cara gasta dinheiro para ver mulher pelada. Te vi hoje na rua. Te achei muito gatinho. Eu andando de moto. Quando você gosta da menina e descobre que ela gosta de você também. Tem algo de errado. Ela deve ter problemas. Tchau, 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 tchau